O que falta fazer mais? O Mourão ou o Mourão mal criado? O Mourão é, o Mourão mal criado, geralmente o Mourão é mal criado. O Mourão de sete linhas, só parece que a gente tem que ter mal criado, é um costume. Mas geralmente só as crianças de dois. Porque eu não posso fazer um desafio comigo, eu não vou me chamar de cabeça safada e ouvir. Então, só parece de dois, mas nós temos várias modalidades, só parece de dois. Tem meio de dois, quadrão e oito, você pode cantar só, quadrão e dez, tem que ser de dois. Tem quadrão perguntado, tem que ser de dois. Mas são poucas as modalidades, você pode cantar de dois. Aquela modalidade que você dá o módulo de dez em improviso com duas. Exatamente, você pode dar o módulo, qualquer exemplo que você pode dar. Um exemplo, só a falta de amor é a raiz do eterno conflito das nações. Ou então, a mulher é a genética universal, sublimando o amor da raça humana. Homenagear aqui a minha amiga Lindalva, uma linda, né? A mulher é a genética universal, sublimando o amor da raça humana. A mulher é a genética universal, sublimando o amor da raça humana. A mulher é a genética universal, sublimando o amor da raça humana. O amor de Marília de Dirceu Foi sigilo evitando o pandemônio Se Cleópatra gostou de Marco Antônio Foi porque o amor lhe convenceu Julieta deu tudo pra Romeu Na tragédia la Shakespeareana E vi todo romance de Diana Que não foi tão feliz no seu final A mulher é genética universal Sublimando o amor da raça O Anderges sentiu por Madalena A mais bela paixão da Palestina Vim Camões dar amor a Catarina Quando Paris foi louco por Helena Ludugero gostou de Felomena Ficção da Caneta Otropiana Não precisar gamar sua porcelana Pra mulher construir seu pedestal Que a mulher é genética universal Sublimando o amor da raça Parabéns Parabéns Esse é uma artéria galopada, né? Uma artéria galopada Uma artéria galopada E tem o gabinete Que a gente está usando o gabinete É uma modalidade que ela tem muitas repetições É mais um jogo de palavras, né? Por exemplo, aqui o gabinete Chico Neto Chico Neto Me dá uma perna senhora Não sei se ela vai também Eu comprei um cartão pra viajar Gostei sem cartão Ninguém vai sem cartão Ninguém vem sem cartão Ninguém dá sem cartão Ninguém tem tanto Tem como dar tanto Dá como tem tanto Vem como vai Tanto vai como vem Se você for pueta Cante assim também Vê se entende o bacete E quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Eu vou pra qualquer dação Posso levar meus reais Por lá eu me encontro mais Com toda disposição Se eu for para o meu Japão Eu vou buscar meu IEM Se eu for a Jerusalém Você sabe o que é que faz E se eu fizer outra mais Tudo certo, tudo bem Eu comprei um cartão Pra viajar no trem Sem cartão Ninguém vai sem cartão Ninguém vem sem cartão Ninguém dá sem cartão Ninguém tem tanto Tem como dar tanto Dá como tem Você Chico Neto Cante assim também Deixemos de que aguente Quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém É isso aí Muito bom Mas é melhor que você obedeceu o primeiro Porque esse aqui eu me empolguei Aí passei umas notas deles Assim como o senhor falou A regra do outro é a primeira Mas esse outro quando a gente se empolga Pode fazer mais A livre vontade Esse segundo que eu fiz Aquele estilo que os emboladores fazem Que ele tiver uma quadra Que chama tudo É É quadra É quadra Sempre termina com um A Os coquistas Eles estão trabalhando De uma maneira de ó O que eu sempre disse Coquista tem até Um deles que são incríveis Inclusive um deles Que tornaram-se Coelhos cantadores Porque o coquista É como um vestibular O coquista Ele não tem a obrigação De ter conhecimento Com nada Ele aparenta Ele é sábado Acho tudo Pornógrafo se quiser E tem um limite Muito grande Naquelas quadras Só com o A A A Geralmente eles não rimam Correto também Mas os coquistas Atualmente eles estão Fazendo uns trabalhos Muito bons Então fujitão Partindo agora Para as décimas As décimas Porque eles cantavam Em quadra E daqui Nada Só quando Chamavam o Carreirão Mas eles estão Extrapolando Esse tipo de quadra Porque fica muito limitado Tem deles que são Excepcionais Foquistas Então é isso Tem deles que são Poetas Cantadores já Cantam todas As modalidades São coisas Importante demais Inclusive Te agradecer Por esse presente Porque Eu tinha vontade De fazer essa homenagem Até porque Quando a gente fala De música caipira Não é só o caipira De lá O caipira Paulista Goiano Assim como O grande respeito Que a gente tem Com o Besson Saga Aprendi a ter Pela sua pessoa Porque é onde a gente vai Nesse grande espaço É o que toca Novo Oliveira de Panelas Todo mundo conhece Todo mundo respeita E admira Mais uma vez O abraço A todo o pessoal Lá de Brasília Que fez um rock Tem muitos Repentistas lá Alguns muito bons Outros Nós temos o João Santana Lá viu João Santana Ele é até engenheiro Florestal Você conhece Rapaz Nova Inclusive Ele canta minhas canções Ele é um Um serial Parece o Zé do Cerrado Não vai falar muito Do Zé do Cerrado Parece que eu quero Ficar com ele Com o Zé do Cerrado Tem a pergunta Sobre a questão Das trofas Uma vez Eu vi um desafio De um trovador Muito bom Para o sinal Conhecido lá no Rio Grande E esse Zé do Cerrado Inclusive O Zé do Cerrado O Zé do Cerrado Como era muito bom Falando das rimas Da métrica Da sextilha Da quadra Da oitava E falando a diferença Dos mortos Mas ninguém tinha explicado Quanto o mesmo O senhor está explicando É Nós temos muito Aí Seria um ano Então agora O convênio do Estado Eu estou com a Arias Façura fazendo os trabalhos Agora o ano Estou de novo Desculpa Um ano e meio Que eu trabalho Com ele E esse ano Nós estamos agora Fazendo um Coisa Além do entretenimento Da aula Espetáculo Vai ter uma didática Da cantoria De ensinar O homem da parede Está perguntando Fazendo E colocando Nessa situação Então você não Vai Você tem que dizer O jogo O que é um Martela galopado O que é um tema Para você vidrar No mote Como você aprende Em pedaços das letras Falando tal Não Decore o mote A gente canta Um improviso E você pode até No final Fazer refrão Com a gente Eu tenho feito Muito bem Eu quando cantei No memorial Da minha velatina E eu Dei o Fecha um Para lá 106 cantadores E tem uma Sábado Na competição E Está hoje Esse poema Está lá No livro O que eu fiz Termina na cantoria No museu De Ligão Portuguesa São Paulo Na cramata Portuguesa E tem um No museu E agora Não trema mais Em cima da linguiça Não é? Não é? Não trema mais Não é? Não é? Não é? Não é? Só não tiro o acento Do caga Deus Senão vai ficar Tudo melado Por aqui Não fica? Eu estou fazendo Esse tipo de trabalho Fazendo um monte de Olha aí